Música Amigão, olha só, a mutação nem sempre é coisa ruim, perfeito? Ela é a base da evolução, a evolução necessita da mutação, tranquilo? Agora olha só, são dois tipos de mutações, as mutações gênicas e as mutações cromossômicas. Amigão, quando a gente fala em mutação gênica, a gente pensa logo no gene, né? O raciocínio é esse, mas o que é um gene? O gene é uma sequência da molécula de DNA. Você lembra na aula de DNA, onde existe adenina, timina, guanina, citosina? Perfeito. Cada sequência de três representa um gene. Cada gene é responsável por uma característica. Então se houver uma alteração nessa sequência de adenina, timina, guanina ou citosina, haverá uma mutação gênica. Na mutação cromossômica, o que vai acontecer? Pode haver uma quebra de um pedaço do cromossoma. Pode haver a substituição do cromossoma, retirada de um cromossoma. Isso vai alterar, altera todo o conjunto cromossômico e vai dar características diferentes. Tranquilo? Então vamos agora falar um pouquinho sobre os tipos de mutações. Observe, olha lá. As mutações gênicas, elas podem ocorrer por substituição, por deleção e adição. Substituir, amigão. Substituir é tirar uma base e colocar outra, mas outra que não cabe ali. Por exemplo, tu lembra de adenina com timina? Se eu tirar a timina e colocar uma guanina? Uma mutação, ok? Outra, deleção. Deleção, deletar, significa acabar, retirar. Se eu tirar um gene, vai dar problema nas características do indivíduo. Outra, adição. Adicionar, colocar. Isso também vai dar problema. Qualquer alteração dessa, vai dar problema na característica física do indivíduo. Ok? Continuando, observe. Nas mutações cromossômicas, eu tenho dois tipos. As mutações numéricas e mutações estruturais. Quando eu falo numérica, eu estou me referindo à quantidade de cromossomo, certo? Quando eu falo estrutural, na estrutura, na parte física do cromossoma. É isso que nós vamos ver agora. Nas mutações cromossômicas, eu posso classificá-las em dois tipos. As euploidias e as aneuploidias. Olha pra mim e observa. As euploidias, elas têm uma característica interessante. Por quê? Eu significa sim, verdadeiro. Vai alterar o número total de cromossomos. Mas vai alterar, tá certo? Vamos ver como é que isso vai ficar. Observa, olha lá. Vai formar indivíduos haploide, diploide e triploides. Olha pra mim. Olha lá. Eu vou te dar um exemplo simples. Nas abelhas, existe um indivíduo zangão e existe a rainha. A rainha é 2N e o zangão é N. Amigão, dois indivíduos da mesma espécie com um número de cromossomas diferentes. Entenderam? Isso é uma mutação. Uma mutação. Beleza? Então cuidado com isso, porque alterou o número de cromossomas. Então é uma euplodia. Tá certo? Vamos lá. Observa. Um indivíduo diploide, né? Ele pode, por exemplo, sofrer mutação numérica. Aí eu vou chamar isso de aneuploidia. Observa essa aneuploidia. Na aneuploidia, há prefixo de negação. Não esqueça disso. Eu não vou alterar o número total. Eu vou alterar apenas um ou outro cromossoma do conjunto total. Ou seja, eu continuo 2N. Olha só essa imagem. Putzé, olha lá. Na monossomia, o cara é 2N menos 1. Continua sendo 2N, mas altera 1. Na trissomia, 2N mais 1. Tetrasomia, 2N mais 2. Pentassomia, 2N mais 3. Amigão, por acaso, alterou o número 2N? Não alterou. Altera um cromossoma ou outro dentro do seu conjunto. Cuidado com isso. A síndrome de Klein-Felter é uma anomalia que só atinge os indivíduos de sexo masculino e apresenta um cromossomo X extra, 47XXY. As principais características desses indivíduos são testículos e pênis pequenos e atrofiados, funções sexuais normais, porém estéreis, braços e pernas alongados, ombros estreitos e quadris largos, estatura elevada, diminuição dos pelos pubianos e ginecomastia, crescimento das mamas. Além das alterações do fenótipo, apresentam diminuição do nível intelectual, sendo mais profunda quanto maior for o grau da polissomia, e apresentam problemas no desenvolvimento da personalidade, que é imatura e dependente. Síndrome do XXX, também conhecida como síndrome da superfêmea e do tetra-X. Tem, nas células somáticas, 2 ou 3 corpúsculos de bar, respectivamente. Geralmente, as portadoras dessa síndrome têm aparência normal, apresentando apenas a genitália com pouco desenvolvimento. Mas, possuem cérebro menor e dificuldade para aprender, e podem desenvolver psicoses. Aparentemente, todas são férteis, e podem gerar filhos com cromossomos normais. A síndrome do duplo Y, também chamada de síndrome do supermacho, é determinada por um cromossomo Y-extra. Os portadores da síndrome são fisicamente mais ativos e apresentam amadurecimento mental lento, estatura acima da média, fertilidade normal e taxa de testosterona aumentada, o que pode ser um fator para o temperamento antissocial e agressivo. Síndrome de Turner. Nesta síndrome, as mulheres afetadas perdem cromossomo X. Tais mulheres são 45X. Em geral, as mulheres apresentam ovários atrofiados e desprovidos de folículos, disgenesia gonadal, baixa estatura, ausência de menstruação, infantilismo genital, subdesenvolvimento dos seios e quadris, frequentemente pescoço alado, coartação da aorta e anomalias nos dedos. Legenda Adriana Zanotto